Música Oh não temas tua igreja de Jesus Com justiça ele te confirmará O lugar da tua tenda e habitação O Senhor ampliará Toda arma contra ti Prosperar não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Música Toda arma preparada contra ti Te combate mas jamais te vencerá Pois Jesus o teu amado Redentor A vitória te dará Toda arma contra ti Prosperar não poderá Quando o inimigo contra ti se levantar Cristo te defenderá Música 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 Na eterna glória não te lembrarás Das angústia de Jesus Música O rei dos reis nós fez Soldados celestiais Nós revestiu de fé E armas divinais A guerra se levanta Com ímpedo e furor Mas nós resistiremos Pois à frente está o Senhor Soldados valorosos Nós somos de Cristo o Rei Soldados da verdade Que amam a sua lei Vitória alcançaremos Em nome do Redentor Com valor, com fervor Com a fé em Deus Eterno dominador Conosco está Jesus Não há por que temer Pois quando o mal vier Deus nos fará vencer Tenhamos lealdade A Cristo o Salvador É dele esta guerra Atendamos ao Senhor Soldados valorosos Nós somos de Cristo o Rei Soldados da verdade Que amam a sua lei Vitória alcançaremos Em nome do Redentor Com valor, com fervor Com a fé em Deus Eterno dominador Quem fraco estiver Não deve atrás voltar Pois Deus dará poder A fim de batalhar Ninguém se espavente Nem venha esmorecer Tenhamos fé Em Cristo que virá Nos socorrer Soldados valorosos Nós somos de Cristo o Rei Soldados da verdade Que amam a sua lei Vitória alcançaremos Em nome do Redentor Com valor, com fervor Com a fé em Deus Eterno dominador Glória e louvor Glória a Jesus A Jesus darei Sua comunhão em mim está Das divas do céu Eu alcançarei A vitória Ele me dará Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória a Jesus O meu libertador Glória e louvor Minha alma dá A Jesus que já me resgatou Nada do Senhor Nada do Senhor Me separará Pois eu sigo a quem me libertou Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória a Jesus O meu libertador Glória e louvor Glória sem cessar A Jesus que a todo mal venceu Glória ao Redentor Sempre devo dar Sempre devo dar Pelo bem que já me concedeu Livre já sou Para exaltar o meu Senhor Glória, glória a Jesus O meu libertador Oh irmãos, com Cristo avante Todo mal iremos vencer Com a sua mão poderosa Não nos deixará perecer Quando lutas nós enfrentarmos O Senhor pelejará O seu nome invocaremos Seu socorro Nos mandará Quando fracos nós estivermos E sem forças E sem forças para lutar Pela fé nós prosseguiremos Pois Jesus virá ajudar Cristo é a nossa grande esperança É a nossa salvação Ele encontraremos As forças Para estarmos Em retidão Muitas provas Nesta jornada Nós teremos Nós teremos Que enfrentar Mas Jesus O Mestre amado Nós fará Ao fim triunfar Sendo Nossa vida guiada Pelo sábio condutor Certamente Certamente Nós chegaremos Ao eterno Lar de esplendor O nosso Salvador O nosso Salvador Irmãos, avante, avante O nosso Salvador Seremos triunfantes Seremos triunfantes Lutando com fervor Vitória alcançaremos Seguindo a Jesus Deus Que vai Que vai A nossa frente E a glória A nós conduz Avante, avante Unidos ao Senhor Só Ele é nosso condutor Avante Marchemos Com valor Amor 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 De jugos muito penosos, também nos libertou A herança prometida por Cristo o Salvador No céu é reservada por Deus o formador Avante, avante, unidos ao Senhor Só Ele é nosso condutor Avante, marchemos com valor Com nosso amado Mestre, marchemos com fervor Com fé perseverantes, lutemos com vigor Guiados nós seremos com força divinal Avante, prossigamos ao lar celestial Avante, avante, unidos ao Senhor Só Ele é nosso condutor Avante, marchemos com valor Em nome de Jesus Eis nós reunidos Para aprender Teu querer, ó Senhor Conserva nós, ó Deus, sempre unidos Pois dependemos de Ti, Criador Com reverência e fé, Te adoramos Onipotente Deus, Pai de amor Dá-nos, Senhor, do Teu conhecimento Para que assim Te possamos honrar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra Tua palavra dá entendimento E em justiça nós faz caminhar Com reverência e fé, Te adoramos Onipotente Deus, Pai de amor Música A vida em Ti, ó Deus, sabedoria Toda ciência é glória, ó meu Senhor Tua eterna luz sempre nos guia Nação, verdade, amor e temor Com reverência e fé te adoramos Onipotente Deus, Pai de amor Amém 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 Nossa esperança é Jesus Ele nesta graça nós conduz Bem alegres pela comunhão que nos traz Consolação Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Cristo Rei dos Reis e Salvador Faz-nos caminhar em seu amor No pecado vem o nosso amor No pecado veio nós remir Para um feliz por vir Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Neste mundo cheio de ilusão Só em Cristo existe salvação Ele nos concede Ele nos concede graça e luz E a glória nos conduz Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de Esplendor Ele nos concede graça e luz Ele nos concede graça e luz Ele nos concede graça e luz Um reino de amor Cristo é potente para salvar É dar a vida ao pecador Soa a trombeta, ó escutai, o Evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. Os mensageiros do Redentor, as boas novas fazem ouvir. Novas de paz, de vida e de amor, de um feliz e eterno por vir. Soa a trombeta, ó escutai, o Evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. Nesta mensagem vinda de Deus, é manifesto ao pecador. Preparar todos a salvação, vinde a seita-la do Salvador. Soa a trombeta, ó escutai, o Evangelho do Salvador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador. Vossos ouvidos, ó inclinai, as sãs palavras do Criador.